Foi realizado no Centro Educacional Professor Augusto Inácio Pinheiro uma formação com os professores de todo o município. A formação teve como tema geral a construção do ensino, aprendizagem de acordo com a BNCC. A formadora Lorena explica que a formação traz todo um referencial curricular. Agora a gente está com a proposta do currículo do Estado, que vai ser discutido, vai ser proposto, atividades, vai ser desde a educação infantil até o ensino fundamental 2. Esse processo é importante, é rico, porque o conhecimento é um processo que é adquirido diariamente, é uma dinâmica e é essencial para que a gente possa planejar as ações, fazer um planejamento mesmo efetivo e que isso seja significativo na vida de cada criança do município. Professores da sede da zona rural compareceram em massa no encontro que tornou o momento de muita alegria para a Secretária de Educação, Francisca Bandeira. Nesse momento, uma grande alegria na participação em massa dos gestores, professores ao nosso chamado para que a cada dia se aprofundem mais no documento curricular do territorial do Maranhão e também do novo BNCC, que a gente possa estudar, aprender e com essa formação continuada para os professores a cada dia. Para a Presidente Municipal do Sindicato dos Professores, uma formação como essa é um incentivo, uma inovação, tendo em vista que quanto mais formação, mais sabedoria. Isso mesmo, Vicença, é verdade. Então, eu estou vendo um incentivo por parte do gestor em dar essa credibilidade para os professores. Apesar de muitos dizerem que o prefeito não tem interesse pela educação, isso está mostrando que sim, que há uma preocupação em ter essa formação, em formar os professores para melhor trabalhar com os alunos. Então, quanto mais formação, mais sabedoria, você vai adquirir mais conhecimento para ter essa aplicabilidade dentro da sala de aula. Esse é o grande marco da nossa administração. Um momento de crise que assolou todo o Brasil e, graças a Deus, conseguimos pagar todos os meses os salários dos servidores dentro do mês. E isso aí nunca falhou. Então, é um cronograma, é um planejamento que nós temos de manter esse pagamento dentro do mês para que os nossos servidores trabalhem com mais ânimo, com mais alegria e com mais felicidade. Se Deus, pega bem comigo, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua a ser Deus.